Há um ataque especulativo e um dos agentes principais desse ataque especulativo é o presidente da República. Cada vez que Lula ataca a independência do Banco Central, o dólar dá um salto. Não é o único fator, existe também o problema do arcabouço fiscal fazendo água, existem fatores internacionais, mas cada vez que Lula ataca a independência do Banco Central, o dólar dá um salto. Será que o Banco Central deve intervir no mercado cada vez que o Lula fala? Será que nós devemos criar uma dinâmica na qual Lula ataca a independência do Banco Central produzindo alta do dólar e o Banco Central vende dólar? É estranha essa dinâmica, porque é normal que o Banco Central intervenha no mercado quando há um ataque especulativo, mas não é normal que ele faça isso com relação a ataques especulativos que vem do executivo, que vem da presidência da República. Lula, nessa entrevista que a gente viu, adotou a linguagem mais clássica do populismo. Ele falou que o mercado é o inimigo do povo. Ou, de outra forma, ele sugeriu que o Banco Central é o dragão da maldade e ele é o santo guerreiro. Bom, se ele é o santo guerreiro contra a autonomia do Banco Central, então existe uma solução democrática. A solução democrática é o executivo mandar uma proposta ao Congresso para acabar com a autonomia do Banco Central. E aí o Congresso vota. Mas Lula não faz isso. Provavelmente ele acha que perderia no Congresso, mas Lula não faz isso, que é a solução democrática. Ele passa o tempo todo atacando a autonomia do Banco Central e provocando aumento do dólar. E com isso, atiçando a inflação, acendendo uma fogueira inflacionária. E com isso, obrigando o Banco Central independente amanhã a aumentar ou a manter uma taxa de juros que está alta. Isso em nome de um discurso populista que só engana quem é trouxa.